Fala, futuros servidores e servidoras públicas da SES Amazonas! Isso mesmo, minha gente, você vai trabalhar na SES Amazonas. Está vindo aí um dos maiores concursos da saúde aqui do Estado do Amazonas. E nesse vídeo aqui vou trazer para você todos os cargos previstos para esse concurso da SES Amazonas 2023, que foi anunciado aí pelo governador Wilson Lima. Então não deixa de curtir esse vídeo, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal. São mais de 400 mil pessoas que estão inscritas aqui recebendo diariamente informações sobre concursos públicos e também de comentar, tá, gente? É graças a esses comentários que eu gravo mais e mais conteúdos aqui para a gente. Então eu preciso desses comentários de vocês, tá bom? Ó, logo abaixo desse vídeo na descrição tem um linkzinho para você cadastrar teu e-mail e você receber informações exclusivas. Inclusive essa informação desse vídeo aqui, a galera que já está cadastrada já recebeu já com bastante antecedência. Então se você quer receber essas informações, cadastra teu e-mail nesse link que está logo abaixo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos juntos! Olha só, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas e das suas famílias através de aprovação em concursos públicos, utilizando metodologia e técnicas de memorização. Quem já me conhece sabe que eu sou professor do fichário, do ciclo inevitável, da técnica de revisão do Netflix, bomba atômica. Então eu espero que realmente eu consiga aqui, graças a essa metodologia toda, te passar um pouco de como que realmente se estuda para concurso. Espero te ajudar aqui nesse concurso público da SES, que foi anunciado pelo governador Wilson Lima, tá, num podcast que ele participou lá da TV A Crítica, onde ele falou que ele vai fazer concurso para segurança, educação, saúde e também para assistência. Esse concurso da SES, para você ter ideia, ele já está no orçamento, tá, de 2023. Então, assim, vai ter mesmo esse concurso, Fábio? Vai, porque já está, já tem verba no orçamento para que ele realmente aconteça. Agora, a grande informação que eu quero que você coloque na tua cabeça é que são 10 mil vagas. Por que que é tudo isso de vagas, gente? A SES, ela abrange todo o interior do Amazonas e também a capital. Então, assim, realmente ela precisa agora tirar os contratados, tá, que hoje faz a maior parte, né, e isso é uma violação da regra condicional do concurso público, tirar esses contratados e colocar vocês, os efetivos, colocar vocês, os concursados. Então a grande previsão, tá, é de 10 mil vagas para todos os cargos que eu vou falar daqui a pouquinho aqui nesse vídeo. Então eu sempre gosto de mostrar aqui, porque muita gente às vezes não sabe, né, que a SES ali, ela tem várias unidades no interior, Alto Solimões aqui, né, ali na região do Juruá, do Purus, do Madeira, tem 15 unidades de saúde, tem várias unidades, na capital também, né, temos várias unidades de saúde na capital Manaus, então é por isso que vai ser realmente uma das maiores oportunidades que você vai ver, né, passar aí para ter um outro concurso desse aqui, vai demorar bastante. Agora, quais são os cargos, Fábio? Esses cargos aqui são os cargos de nível superior da área da saúde, tá? Assistente social, biólogo, cirurgião dentista, enfermeiro, epidemiologista, farmacêutico, vai ter muita vaga de farmacêutico e farmacêutico bioquímico, tá? Físico e medicina, fisioterapeuta, fonaudiólogo, os médicos aqui, médico veterinário, tá vindo aí o hospital veterinário, né, então vai ter muita vaga aqui para médico veterinário, nutricionista, pesquisador titulado às funções de médico, dermatologista, farmacêutico bioquímico, pesquisador, psicólogo, químico e tal. E aqui temos agora os cargos de, que a gente chama cargos da área administrativa, tá? De nível superior, como administrador, advogado, administrativo de sistema, arquiteto, bacharel em computação, biotecário, comunicador, contador aqui, tal, 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 pedagogo, sociólogo, tá? Galera formada em direito. E aqui temos os cargos da área de nível médio técnico. Então tem pessoas que são de nível médio técnico na área da saúde, como por exemplo, instrumentador cirúrgico, o técnico nas áreas de enfermagem, o chamado técnico de enfermagem. É um dos cargos que vai ter a maior quantidade de vagas é enfermeiro, tá? E o técnico de enfermagem. Farmácia, técnico de farmácia, técnico em hematopia, histologia, imobilização, nutrição, patologia, radiologia, radioterapia e saúde bucal. Fábio, mas eu só tenho ali, ainda tem, anatomia patológica, ciroteca, química, auxiliar, laboratório, patologia e saúde bucal. Eu acho que repetiu ali, né? E a gente ainda tem o cargo que é só de nível médio. Só nível médio. Tá, Fábio? Eu só tenho nível médio. É esse cargo aqui, o assistente administrativo, tá? Então, assim, esse cargo aqui é o cargo para quem tem só ensino médio. Pessoal, olha só, se você realmente quer conquistar a aprovação nesse concurso público da SES Amazonas, você precisa de ajuda para conciliar a tua vida, tá? Com os estudos. Porque eu acho que é isso que mais você está precisando. Criar esse hábito de estudar, conciliado com a tua rotina, né? De vida, de trabalho, de, talvez, você seja até da área da saúde, de plantões. Então, eu tenho aqui para vocês, tá? Uma oportunidade de você entrar na minha mentoria da SES Amazonas, tá? O link para você entrar aqui com descontaço desse vídeo aqui está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clicando nesse vídeo, nesse link que está logo abaixo aqui na descrição, você pode já fazer a tua matrícula com super desconto para a minha mentoria da SES Amazonas. Você vai me dizer quantas horas você vai estudar e eu vou montar para você um plano de estudos já com videoaulas, já com apostilas, já com simulados, tá? Então, assim, eu até queria te falar, eu confio tanto nessa minha mentoria da SES Amazonas que você tem sete dias para experimentar. Deixa eu fazer para você um plano de estudos, deixa eu te mostrar como é que se estuda. Se em sete dias eu não fizer você evoluir, pede o cancelamento e eu devolvo 100% do teu dinheiro. Ah, professor, mas eu baixei as videoaulas, as apostilas e tal. Cara, fica com tudo, fica com tudo. Se em sete dias você não evoluir, eu devolvo o teu dinheiro 100%. Então, clica no link logo abaixo desse vídeo, faz a tua matrícula e vamos juntos, gente. Que em 2023, ó, eu quero ver você trabalhando aqui na SES Amazonas! Tchau, galera! Grande abraço! Fui!